E aí E aí E aí E aí Filha garoto Beleza gravando Então na verdade né perdeu o vídeo da moto O cara perdeu galera Não sai fora Então troquei de celular Acabou não salvando Algumas coisa Eu fiz o vídeo também sumiu E o vídeo dessa moto aqui Fazendo as notagens A única coisa que a gente não gravou Foi adaptando o TBI Mas essa moto aqui Ela não viu no canal que ela tava aqui já né É 135i Tinha bastante gente pedindo pra ver o vídeo dessa moto Aqui galera A gente fez o que? A gente adaptou o TBI Sem trocar o chicote e tal Não fiz vídeo aqui ensinando por que? Porque é muito difícil Embaçado né É difícil então Coisa difícil não pode ensinar né? Tem que ser pago vai ensinar O cara pagou 3 mil reais por fazer isso aqui Vai ensinar? É galera TBI Zinho de CB300 Flex ó Pode ver aqui que o atuador da marcha lenta é desligado Não tem tal chicote que não tem O chicote aqui galera Essa moto É meio parecido com o chicote da Start Da 160 Start Da 160 Start Não tem o atuador da marcha lenta aqui E a gente teve que adaptar aqui O PINA Né? Se não fosse o PINA salvar nós né PINA Chicote? No chicote aqui no plug né? No plug No plug No plug O PINA salvou nós aí A gente fez a adaptação aqui Não mostrou por que Porque esse aqui não pode ser ensinado Não pode ser ensinado nenhum Cada um aí que se visa Escrevou nos treinos Não sabia? Então essa é a primeira moto Que a gente pega pra adaptar Nunca montei um motor desse tá? O cabeçote aqui galera O motor original É igual ao da FAN 125 carburada As fálvulas A mesma coisa Então a gente colocou O cabeçote da 150 Injetada aí A moto é injeção né? Óbvio né Se tá com TBI eu acho injeção né É 190 com 2 Tá montado aqui 202 cilindrada A gente fez a montagem O vídeo de todas as partes aí Só que infelizmente perdeu Só que infelizmente perdeu o vídeo Então a gente vai Tem que fazer o vídeo com ela montada Mas vou mostrar pra vocês Como ficou aí agora Ficou da hora PINA Que chique hein galera O barulho do... Com pressão A moto fica diferenciada É uma moto que não limita Ela é igual a força que a gente tem Carturada Ela praza o ponto A moto não corta Não corta? Não limita A moto não corta E ela por incrível que pareça Ela tá no alto Tá achada E ficou no excesso Acredita? É galera Acho que ia falar também Na lenta né É por isso que eu vi Falei assim Man, a primeira vez que eu vi uma moto Injeção Dando a lenta Dando a lenta Tipo assim Dando a lenta Só que depois Sai ela vai sair Normal É normal Eu queria uma lenta dessa Eu queria uma lenta dessa Na minha motinha Quem não queria É Com o bico furado Na injeção Difícil mano Difícil pra caralho Eu tinha uma vez que eu fui ligar ela Ela quase quebrou a joelha Eu tinha uma vez que eu fui ligar ela Ela quase quebrou a joelha Então uma coessada aqui ó É galera O barulho do negócio Olha o barulho galera Olha o barulho galera Olha a lenta galera Olha o barulho galera Peneu nossa galera hein Podia que eu não mostrei aqui né Podia que eu não mostrei aqui né Podia que eu não mostrei aqui não O cliente aqui O nosso cliente aí O cliente aí ó Dá um C Pontal para lá Pontal? Dá uns 700KM Nossa 700KM 700KM Lá pra frente do equipe Sim 700KM O cara trouxe a moto Agora ele vai finalizar o vídeo ó Ele vai finalizar o vídeo Ele andando na moto É ele andando Ele olha Ele andando assim Vai andar Vai deixar aí de 0 a 10 aí Tira todo o trampo da altura Tem bastante gente aí A gente montou a moto aqui Andou de uns problemas no motor aí Mas só que O cara trouxe as peças para montar aqui Teve dois clientes para essa peça para montar aqui Andou de uns probleminhas Os cara saiu Olha o modo Dá algum tiro aí Porque não tem problemas as peças Entendeu? Mas o cara trouxe a peça E o problema O que que eu fiz? Eu só montei Só montou Pera aí Pera aí Saiu longe Estão correndo Vai filha Vai filha Vai filha Vai filha Vai filha Vai filha O rapaz saiu correndo rapaz Nem esperou Nem esperou Nem esperou galera Vamos dar puxar Não dá puxar 190 com 2 A gente não está Dois Foi moleque não Pera aí 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 Rapaz! Como? Calma, mulher, calma! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, caramba! Tá gravando mesmo! Tá gravando certinho! Tá gravando, moleque! Tá fiscando, tá gravando! É o Jeffs! Tudo do Correio, moleque! Tudo do Mercado Livre ali, galera! Tem que ser dois pra levar, que não dá! Tem que levar agora, antes de sair do Correio, mano! É, galera! Vamos lá comprar as coisas! É no Mercado Livre só ou tem algum lugar que tá vendendo? Tá chegando atrasado aí, ó! Não, tá chegando atrasado não! Tá saindo atrasado daqui! Atrasado no Correio! Olha lá! Tá saindo atrasado! Não fez não, filhão, caralho! Olha lá! A lenta nunca viu nem dessa aí, não! Ficou boa ou não? Ficou boa ou não? Ficou boa aí, ó! Teve cliente, no caso dele aqui! Esse seguinte foi ele que trouxe! Ele trouxe o serinquete! Ele tinha comprado um pistão de outra marga, que era destachado! Como a gente ia montar atrasado no alto! A gente teve que usar um pistão nosso aqui, certo? Então a motinha tá montada ali no filé! Trouxe o bebê aí! Trouxe tudo! O que a gente colocou aqui nosso! Vai saber andar como? O que a gente colocou nosso aqui foi um cabeçote injetado! 150! É! O que é, Galo Zé? E colocou um pistão aí! KMP taxado! O que é? Vai saber andar, não? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Saiu! Olha, o pneu deixou um moleque! A gente saiu! A gente vai jogar moto o pneu! Já quase se mata! Você é doido, velho! É, cara! Ele trouxe umas peças pra montar? Os caras precisam de moto e suas peças pra montar! Montei, beleza? Porque ele é mão de obra! Só que aí, lá na cidade dos caras deu problema! Quebrou! Aí o cara que saiu me falou mal aí! É! Eu vi os caras lá! Tem um louco que falou mal pra mim! O que é isso aí? É isso aí! Não é que a obra não! Mas o que é difícil montar uma gente desse quebrar? Só senta sem óleo pra quebrar! É, vai quebrar sem óleo! A motinha tá pequena, galera! Ô, Ricão! Ô, Ricão! O bagulho tá... Parece que tá aberto demais! Pode deixar assim! É! É azói de peixe! Ele deu uma abertura... 28 câmeras! Aí o bagulho, galera! Como que é? Abre tudo, fi! Fecha o ângulo! Fecha o ângulo aqui! Ó! Ó! Fechou o ângulo! Ó! Ó! Agora fechou! 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 Aí viu? Ó! Oficial é top! É, galera! Celular de 7 mil reais, galera! Então é isso aí! Infelizmente a gente não trouxe o vídeo das montagem! Porque perdemos! Perdeu! Gravamos tudo aí! Mas perdemos o vídeo da montagem! Mas tá aí! Fica assim, ó! 125 injeção! Só que não! 200 e 2! 200 e 2! 125 só o desempenho que ficou, né? Se o cabeçote trocar o TBI aí! Fica bonitinho! Vamos separar as peças que a gente vai embora! Ainda que não! É! A gente vai escurecer! Vai chegar só amanhã! Só amanhã! Beleza? É nóis, galera! Então é isso aí! Deixa o like! Se inscreve no canal! É nóis! É nóis!